Veja agora as principais notícias que vão estar no BocNews deste final de semana. E você sabe, o jornal BocNews pode ser encontrado em bancas, residências e estabelecimentos comerciais da região. E o nosso editorial aborda o mau humor na Copa do Mundo. O clima de satisfação geral também chegou ao maior evento do planeta. E a preocupação agora é que todo esse dinheiro investido seja realmente potencializado e aproveitado. Fica aqui a nossa torcida. E você vai conferir agora também os outros assuntos que vão estar em nosso jornal com a nossa repórter Natasha Guerriza. Isso mesmo, Xalubi. Como não poderia ser diferente, acaba desse final de semana. É sobre a Copa do Mundo no Brasil. E a região ainda de forma tímida começa a mostrar as cores do Brasil e de outras nacionalidades que vão estar no Mundial da FIFA. Você vai conhecer um pouco sobre os personagens que estão preparados para o receptivo aqui na região. E também personagens que são da imprensa internacional. Por exemplo, o costarriquenho Fabiano Zumbado. Confira um trecho da entrevista. O que eu mais gostei aqui foram das pessoas. Elas têm sido muito gentis com a gente. Nos ajudam com o que a gente precisa. O Brasil tem a obrigação de ser campeão do mundo. Não só porque joga em casa, mas também por obrigação. Para mim, quatro seleções podem vencer o Mundial. Brasil, Alemanha, Argentina e Espanha. O primeiro treino do México será neste domingo, dia 8, às 11h30 da manhã, no CT Rei Pelé. Já o da Costa Rica acontece nesta terça, dia 10, às 9h30 da manhã, na Vila Belmiro. Os treinos serão abertos ao público com ingressos à venda em locais a ser definidos pela FIFA. É, Natasha, a Copa do Mundo chegou aqui na nossa região e vamos torcer para que tudo dê certo e que as seleções que estão vindo ao exterior sejam muito bem recebidas por aqui. Mas dia 12, a abertura da Copa do Mundo também é um dia muito especial, né, Natasha? Porque é dia dos namorados e nós preparamos uma matéria super especial sobre esse tema. Exatamente, gente. Nesse final de semana, os casais apaixonados podem conferir dicas para curtir a dois. É isso aí. Não deixe de ler o Bocke News neste final de semana. E também pode conferir no site bokenews.com. 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 E também pode conferir no site bokenews.com.